Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal, vocês viram aí que a gente deu um tempinho nas postagens e a gente tá trabalhando bastante com tudo que aconteceu, a gente tava empenhado aí a colaborar com o pessoal então nós acabamos ficando sem tempo de gravar. Nós fizemos uma Deep Clean na sexta-feira, pra quem não me segue lá no Instagram lá a gente comentou, nós fizemos uma Deep Clean que foi uma das mais demoradas até hoje que a gente fez eu acho que já teve mais, mas essa daí foi dos últimos tempos foi a mais a nossa média aí é de 5, 6 horas, quando a casa tá muito suja e essa a gente levou 8 horas, não pela sujeira tava suja, claro, não tanto, mas porque a casa era muito grande e aí a gente acabou demorando mais e tinha muito pelo de gato e cachorro e tem mais ou menos uns 2 anos que eu desenvolvi uma alergia a pelo de gato que não tem explicação e eu não consigo nem enxergar pra poder falar com vocês porque a claridade me coisa dos meus olhos, sai dos meus olhos colocar um óculos que não tem nem fashion pra ir catar lixo, ó o óculos ai meu pai mas enfim, eu desenvolvi essa alergia bem grave mesmo, né amor? a gente chega, tem um cliente nosso que nós chegamos na casa, ele tem uma gatinha, coisa mais linda e ela quer muito vir no colo, ela quer muito brincar com a gente, o Alex consegue brincar mais do que eu e ela gosta de mim, né, ela fica vindo atrás de mim e dando cabeçada nas minhas pernas porque ela quer que eu pegue ela no colo mas assim, gente, é eu pegar ela no colo e tranca na hora o meu nariz começa a coçar tudo e enfim, é o único animalzinho da casa dos clientes que me dá alergia é essa gata e agora, essa nova aí também que eu vou ter que ver o que eu faço, né, porque meu Deus é, acho que é um esperinho dos gatos é do gato, porque onde tem cachorro eu não passo nada talvez agora, a próxima vez, não vai ter tanto pelo, talvez não dê é, e aí lá mesmo eu falei pro Alex que eu já não tava conseguindo respirar direito e aí nós chegamos em casa na sexta-feira e aí já entrei dentro de casa passando mal com uma pressão assim na minha cabeça, foi entupindo tudo e da sexta pro sábado foi horrível, do sábado pro domingo foi bem ruim eu tô tomando também antialérgico tive que tomar remédio pra dor de cabeça, porque daí veio tudo junto, né e meu nariz tá escorrendo muito e eu tô com muita pressão nessa região aqui assim, sabe mas é isso, não tô com dor de cabeça, só com essa pressão mesmo assim e o nariz escorrendo e essa voz, né e aí agora nós estamos indo então ver se a gente encontra alguma coisa do lixo da vizinhança fazia já uns dias que nós não íamos mas nessa última semana a gente vendeu bastante coisa e nós tínhamos ainda uma cômoda branca que já tá vendida e daí também eu vou contar pra vocês mais pra frente a gente vai fazer um projeto pra pintar os móveis da casa de uma amiga nossa que ela vai mudar, então a gente vai pintar uns móveis e aí a gente vai mostrando tudo pra vocês e daí agora nós estamos indo então procurar, né ver o que a gente consegue encontrar de bom tomara que a gente encontre bastante coisa porque do nosso estoque só sobrou duas cômodas, né umas cadeiras, né é, as cadeiras, daí a gente precisa de uma mesa pra fazer o conjunto mas ainda temos só duas cômodas agora lá pra poder pintar e vamos ver se a gente consegue pintar começar a pintar um dia dessa semana, né e é isso então bora lá ver o que a gente encontra e daí a gente filma tudo pra vocês e aí Gente, aqui ó, do lado esquerdo temos uma churrasqueira, ali ó, mas não é alto. Eu pensei que ali fosse um sofá, mas é um lixo. Parecia um sofá, né? Parecia um sofazinho. Tchau, tchau. Música Música Pessoal, na rua a gente não encontrou nada, mas entramos aqui, ó, num condomínio. Vamos ver o que a gente encontra por aqui. Ó, tem um sofá aqui, mas não dá pra pegar. Lá atrás tem uma cama. Tem um carro aqui quebrado. Ó, tem aqui, ó, roupa de criança no lixo. Ó, tem um quadrinho aqui, ó, esse negocinho aqui parece que tá bonitinho, ó. Leva e tira aqui depois dessa cordinha. Aí, temos uma televisão aqui, mas provavelmente tá quebrada. Tem brinquedo, ó. Brinquedo de criança. É. Tem colchão, ó, aquele colchão lá atrás tá novinho. E tem uma cadeira ali atrás de massagem, ó. Mas nada que a gente vá usar também. Ó, amor, as raquetes aqui. O Alex tava falando pra gente ir jogar, ó. Eu falei, mas nós não temos nem raquete. Ele falou, vamos comprar. Tem duas ali, ó. É. Vai lá. Sobe por aqui. Cuidado, menino. Aí, ó. Viu? Aí, ó. Pronto. Agora só precisamos aí de mais duas aí pra ir levar o povo a jogar com a gente. Ali tem uma cadeira ali embaixo, não tem? Cuidado. Tá quebrada? Aí, ó, gente. Mostra pra cá. Ó. Raquetes novinho. Tá nova? Só tem que arrumar essa parte aqui, ó. Wilson. Pronto. Agora faltam as bolinhas. Meu Deus, que coincidência, né? Nós falamos ontem. Nós falamos ontem. Pronto. Então, aí, vamos pra casa aí com as raquetes. Tô feliz. Pelo menos já a laranja é a minha. Nossa, mas elas são grandonas, né? Eu pensei que eram mais pequenininhas. Não. É? Eita, nós. Já comprei até a saia já pra ir jogar. É. Gente, é impressionante, né? Ontem a gente comentou sobre isso, porque o nosso condomínio tem a área de lazer. A gente nunca mostrou, nós nunca mostramos pro pessoal, né? Também nunca foi lá, eu achei. Nunca foi. A gente foi uma vez, que a gente nem morava lá. Não era desse condomínio, nem era desse condomínio, a gente foi lá jogar. É, mas o segurança expulsou a gente de lá, né? Nós fomos lá pensando que era pra todo mundo ali daquela região. E aí, bem bonitos lá. E daí veio o segurança, mandou a gente sair. Falou que era só pra quem era do condomínio. E depois que a gente mudou pra nossa casa, a gente descobriu que aquela parte ali pertence ao nosso condomínio e a gente nem sabia. Mas é bem pequenininho, assim, é bem simplesinho. Mas um dia a gente passa ali e mostra pra vocês o que que tem, né? O que faz parte ali do nosso condomínio, mas que a gente nem usa. Aí nós estávamos fazendo caminhada e o Alex falou assim, ah, vamos jogar tênis? Eu falei, menina, a gente nem tem esses negócios, essas raquetas, essas bolinhas. Tinha gente lá jogando. Aí ele falou, ah, vamos comprar. Aí eu dei risado, falei pra ele, ah, como a gente vai viajar? Vai pra praia? Eu comprei uma saia, assim, mais fresquinha pra saia. Tipo saída de praia, mas não é saída de praia. E ela é toda cheia de franzidinho, né? E daí eu falei pra ele, bom, a saia eu já tenho, agora a gente precisa comprar raquete. Hoje a gente encontrou as raquetes no lixo, né? E as bolinhas, quem sabe a gente encontre lá dos meninos que estavam jogando ontem, que deixaram as bolinhas pra trás. Nossa, tinha um pessoal lá jogando ontem com uma maquininha. Nossa, mas era bolinha pra tudo quanto é lado, né? Mas bolinha também é barata, né? Dá pra comprar uma caixinha, aquelas lá que vem, assim, várias bolinhas, né? Vem várias bolinhas e é baratinho. Ah, agora a gente tá chico, vamos jogar beat tênis. Principal nós temos agora. Mas beat tênis não joga com essas raquetes? Beat tênis é na areia. Ah, mas a gente finge. Mas é isso, galera. Então nós vamos... A rua que nós estávamos fazendo, onde a gente sempre costuma fazer, não tá tendo lixo hoje. Então, ó, a gente pegou também esse negocinho ali, de... Thanksgiving. Thanksgiving. Não tá tendo lixo hoje, porque é dia das mães, então o pessoal não tá jogando nada fora. Ninguém foi colocar o lixo pra fora ainda. Nossa, gente, eu tô mal, assim. Tô me arrastando, de verdade. E aí a gente tá indo pra outra região pra ver se a gente encontra. A gente vai nos condomínios, né? Porque aqui na rua não tá tendo nada. Mas aí a gente vai filmando. Nós vamos lá na nossa loja, que lá na nossa loja vai ter móveis. É, a nossa loja favorita. Lá vai ter móveis aí. No lixo da loja. Vou encontrar lá e vou reformar. É. A gente tá querendo... Ah, eu nem posso ficar falando que é, né, a nossa amiga assiste. Mas, amiga, a gente tá atrás de algumas coisas pra sua casa nova, tá? Então, eu já sei a cor que você gosta, que é a mesma cor que eu. Que é branco com madeira. Então, a gente vai procurar algumas coisas aqui pra restaurar pra sua casa nova, né? Isso aí. Vou te dar uma... Vou dar uma dica aí pra minha amiga. Falta 80 dias. Agora ela já vai saber que é pra ela. Ai, gente. Então tá. Estamos indo lá pros condomínios. Aí a gente mostra mais pra vocês. Chegamos aqui. Nós estamos vendo algo um pouco estranho. Ó. Tem um lixo jogado aqui. Mas parece que tá tudo separadinho. Não entendi. Não sei se é uma mudança que acabaram de jogar fora. Não tô entendendo. Aqui tem até uma barraca, amor. Será que tá quebrada? Ó. Tá parecendo boa, não tá? Vamos pegar pra ver. Se tiver funcionando, a gente leva. Aqui, ó. Tá quebrada? Aham. Olha aqui, ó, gente. Só que é daquele material lá, né, amor? Ixi. Tá tudo quebrado. Tá tudo rachado. Aqui, ó. Aqui tem que deixar aqui separado uma caminha. Olha aqui esse daqui. Se tivesse o vidro aqui, ó. Daria pra colocar um vidrozinho aqui, né? Que pena, né? O pessoal descarta aqui, mas vai quebrando todas as peças. Ó. Aqui tem abajur. Deixaram uma mesa aqui também. Tem um móvelzinho. Tem... Ó, tem uma cadeira de couro aqui. Ai, meu Deus. Quase que eu derrubo tudo. Tem uma banqueta. Tem uma cadeirinha de couro aqui, ó. Tá vendo? Tá molhado porque choveu, né? Essa semana teve tornado aqui na cidade. Então molhou. E aí? Chou alguma coisa? Não. Nada? Pra lá também, ó. Tudo quebrado. Então ninguém separou, não. Só jogaram aí. E pra lá não dá pra acessar, ó, galera. Tem até uma panela elétrica aqui, ó. Jogada no lixo, ó. Só faltou a tampa da bichinha. Que deve tá aí no meio também. E quando joga assim, gente, né? Porque tá queimada, não é? Porque às vezes a pessoa é despejada, não paga aluguel, nada. E aí o condomínio arranca tudo que tem dentro de casa e joga aqui nesse lixão aqui. Tem pessoas que se mudam e acaba cerca mais baratinho e leva, né? É. Ó. Daí aqui não tem como entrar, porque eles jogam de tudo. Então você pode se machucar, sabe? Tem plástico seco e coisarada. Mas vamos pro próximo. Aqui é uma cama, ó. Cabeceira de uma cama. De madeira essa cama aqui, ó. Parecida com aquela que a gente achou. Na verdade tem as peças, ó. Aqui tem a cama e ali tem os negócios que vai lá embaixo, tá vendo? Foi aqui que a gente pegou as duas camas aquele dia, né? É, foi aqui que a gente achou. Foi aqui que a gente achou as duas camas. Aqui tá no meu quarto. E aqui a gente vai doar. A gente já tem pra quem doar. Nós vamos só pintar, deixar ela prontinha pra poder entregar pra pessoa prontinha. No meio das camas. Uhum. E ali tá as beiradas da cama. Tá vendo aquela coisa preta ali, ó? Uhum. Tá vendo que aqui ela é meio pretinha? Ali é a parte de baixo. Uhum. Vamos pro próximo. Olha ali, Moro. O negócio de botar embaixo da cama o estrado. É. Pra nossa, porque só tem três madeiras. Olha aí, ó. Ah, mas é pequena. Pequena. A nossa cama é muito grande pra essas madeirinhas aí. Então vamos. O que que você tá olhando? Viu alguma coisa? O tampo deve tá aí no meio, né? O problema é achar. É impossível. A gente se machuca. Bora, então. Gente do céu. Olha pra isso. Já não cabe mais lixo dentro do negócio do dumpster. Aí a galera começou a largar aqui no meio da rua. Olha só. Jesus. Que bagunça. Olha só. Meu Deus. E tem de tudo. Porta. Microondas. Máquina de lavar. Olha aqui uma mesa, amor. Olha, ó. Tá quebrado, então. Isso daí não dá. Janela. E por que que não botaram aqui dentro, nessa parte aqui? Que eles sempre jogam com eles. Nossa, tá entupido de coisa até em cima. Tá cheio, hein? Aham. Não tem móveis aí. Não consegui ver, só vi que tá cheio. É, tá trancado ali. Meu Deus, gente. Aqui não dá pra mexer, ó. As moscas voando. Porque misturaram a parte que é reciclável, que é os móveis, as coisas, com comida, sabe? Então, não tem nem condições de mexer aqui. Mas eu acho que não tá passando lixo aqui, nesse pedaço. Né, amor? Não tá parecendo que não tá sendo feito coleta? Não. Porque tá estranho esse tanto de coisa jogada aí. Não, não sei o nome. Já é o segundo, né? Que a gente passa e tá desse jeito? Não, o lixo ali tá cheio, né? Mas também é um pouquinho de falta de consciência das pessoas, né? Se o dumpster tá do lado, que é pra você jogar a parte de comidas, essas coisas. E do outro lado é a parte do reciclado. Como é que você vai jogar a comida por cima das coisas que estão ali? Ah, não sei. Complicado. Mas, enfim, vamos pro próximo pra ver o que a gente encontra, então. Pessoal, chegamos aqui. Mas acabou de sair um carro aqui com coisas amarradas em cima. Então, provavelmente, algumas coisas... Ixi, hoje não tem quase nada. Ele tava com roupa, bastante roupa dentro do carro. E não tem, ó. Só tem esse móvel aqui. Provavelmente ele ficava em cima de algum outro. Que é esse daqui, talvez não. Ó. Só tem essa parte aqui, tipo uma cristaleira, ó. A gente tá tranquilo, ó. Mas nem tem nada aqui, tá vendo? Deixa eu afastar assim pra vocês poderem ver. Aqui tá quebrado, ó. Tudo espatifaiado de vidro. E não tem, gente, ó. Não tem nada. Tem uma cama aqui, mas tá toda quebrada ali no canto, ó. E mais um móvelzinho aqui. Hoje não é dia de dumpster, galera. Hoje é feriadinho. O povo quer ficar em casa com a família. Gente, nós estamos indo agora pro Walmart. A gente já fez nossa... Se a gente parar no meio do caminho ainda, damos uma olhada em mais algum lugar. Mas eu acho que hoje não vai rolar. E aí nós vamos dar uma paradinha no Walmart. Que eu vou comprar um remedinho. Porque eu preciso tomar alguma coisa. Porque amanhã o bicho vai pegar. Eu nem lembro se eu contei pra vocês. Mas nós temos duas deep cleans. Uma na sequência da outra. Então eu preciso pra casa descansar. Que eu não tô bem. Eu tô me sentindo bem fraca, assim. Tô com um pouco de dor de garganta também. Então provavelmente é uma alergia misturada com alguma outra coisa. O Alex acha que também tem a ver por causa dos produtos que a gente usou na sexta-feira, né? Pra poder fazer a faxina. A gente acabou usando alguns produtos um pouco mais fortes, né? Então talvez tá tudo misturado aí. E aí a gente vai... Peço desculpa pra vocês porque eu não tô conseguindo mesmo gravar. Gente, tô bem fraca. E aí nós vamos pra casa agora. Daí qualquer coisa eu filmo amanhã mais um pouquinho pra vocês do nosso dia. Mas do lixo da vizinhança hoje não vai ter nada pra poder mostrar pra vocês. Mas amanhã tem deep clean e eu filmo a primeira deep clean pra vocês poderem ver então. Bom dia, pessoal. Desconsiderem essas carinhas de acabados. Bom dia, pessoal. Ontem a gente não conseguiu gravar mais nada pra vocês. Nós viemos pra casa. Na verdade nós passamos no mercado, compramos os remédios e viemos pra casa. E aí a gente comeu, eu tomei os remédios e deitei na cama, gente. Que noite, que noite. Eu não consigo respirar. Tá bem difícil. Minha garganta tá doendo demais, demais. Mas estamos indo. O Alex foi levar as meninas na escola hoje. Machucou as costas, né? Quando a idade chega é complicado. Vou tirar, colocar a bicicleta no porta-malas e dei um mau jeito aqui nas minhas costas. E a gente tem duas deep clean hoje. Duas. Uma na sequência da outra. E não dá pra gente cancelar, porque a nossa semana tá muito cheia. Nós vamos trabalhar todos os dias. Não tem como cancelar. Então estamos indo, né, gente? Estamos indo. Com fé em Deus. Vamos passar no posto agora pra pegar um cafezinho. Pra ver se dá uma levantada no ânimo. E a gente tá levando aqui uns lanchinhos. Tô levando um monte de remédio, né? Pra ir tomando no decorrer do dia. Pra garantir. Pra garantir que eu vou ficar de pé. Nossa, mas que ruim, hein? Eu tô bem fraca, assim. Minha cabeça tá bem pesada. Mas é isso. A gente não tem muita escolha, né? Tem que trabalhar. E eu vou filmar um pouquinho pra vocês, então, do nosso dia hoje. Mostrar como que vai ser. E... Né, mano? Se der, né? Se der, a gente vai filmando. É. Mostrando o que der. O que der. Porque a gente não pode perder muito tempo, né? Como é uma casa na sequência da outra. A primeira, a gente acha que não vai tá muito suja. E... Já a segunda, eu não faço ideia. É um apartamento de um amigo do Ben. E... Eu não faço ideia de como que tá. Mas vamos ver, né, gente? Tomara que dê tudo certo. Essa é a nossa rotina toda manhã. Como vocês viram, a gente para aqui no posto. E aí, pegamos sempre o mesmo cafezinho. O Alex pega café preto. E eu pego o café com leite, que é da máquina, né? Eu pego o italiano. E assim, a gente começa o nosso dia. Aí, aqui na sacolinha, a gente trouxe lanche, né? O Alex fez pão com presunto e queijo. Aí, nós trouxemos fruta. E como é deep clean, então, entre uma casa e outra, quando a gente acabar, nós vamos sair pra poder almoçar. Aí, a gente almoça e aí vai pra próxima casa. Porque quando a gente não tem deep clean, às vezes, não tem necessidade de almoçar. A gente leva bastante coisinha, assim, e vai comendo frutas, bolachas, sanduíches. E aí, a gente volta pra almoçar em casa. Mas não é sempre. Tem dias que a gente não aguenta, né? Quando as casas são muito grandes, assim, aí a gente tem que parar num restaurante pra comer alguma coisa. E assim seguimos... Começamos, na verdade, né? O nosso dia, eu tava tão assim que eu esqueci até de prender meu cabelo. Eu vim só com uma piranha, mas tomara que dê certo. Ó, lavei, fui dormir com ele molhado. Mas é isso. Gente, entramos aqui na casa. Vamos abrir aqui as janelas pra vocês poderem ver melhor, né? Aí, ó, tem um sofá. Que eu acho que eles vão se desfazer desse sofá. Porque ela falou que só faltava tirar dois sofás. Então, um tá aqui. O outro, eu não sei onde que tá. Vamos ver a geladeira. Ai, Glória. Eu acho que vai tá tudo limpinho, né? Ou mais ou menos. Acho que tá bem limpinho. Aí, ó. Limpinho. Só que olha a quantidade de armário que tem pra gente limpar. Tudo isso aqui. Essa casa a gente fez quando a minha mãe tava aqui. Ó, aqui também tá bem... Tá vendo? Bem sujo, ó. A construtora tinha acabado de entregar a casa. Nossa, por que que tá todo manchado o chão desse jeito? Acho que eles trocaram aqui. Uau. Parece. Acho que eles trocaram esse piso. Já não me lembro aqui. Será que tinha carpete aqui? Não lembro. Ó, mas tá bem bonitinho, assim. Não tá sujo. Até tentaram limpar, né? Virou uma gororoba, mas pelo menos não tá sujo. Ó. Aqui fizeram até o Vecchio, ó. Eu acho que eles... Eu não lembro como que era esse banheiro, na verdade. Eu também não lembro. Vai ter que assistir o vídeo anterior pra gente ter ideia. Aqui é o chão, aqui é esse piso. Eu tenho certeza que eles trocaram. Tem as maicas aqui, ó. Quando troca o piso, sabe? Uhum. Mas é o mesmo piso aqui, ó. Talvez eles... Sei lá. Nossa, tá bem... Bem fácil, gente. Não tá difícil, graças a Deus. Tem um pouco de pó, mas nada demais. Vamos ver a parte de cima. Os ventiladores... O ventilador aqui, ele tá bem sujinho. Mas também é só botar a escada ali. E vai ser fácil de limpar. Aqui tem um banheiro, né? Ah, não. O closet. Tem um banheiro por aí. Acho que é aqui desse lado aqui, ó. Ó, aqui é o banheiro. Só que esse banheiro aqui, eu acho que não era nem usado, porque ela morava sozinha aqui. Aqui era um escritório. A lavanderia, ó. Tá limpinha. Nossa. Que maravilha, né? Eu não gosto do carpete, mas se fosse pra ter, esse aqui seria bom, né? Uhum. Porque ele vem baixinho. É fácil de limpar. É. Ó. Segura com a escritório. O outro sofá tá... Ah, esse daqui é o sofá dela. É o sofá que ficava lá em cima. Na casa deles. Ah, é verdade. Um quarto aqui. E mais um banheirinho aqui. Gente, olha só esse aqui. Tem um pozinho só, porque não foi usado. Sim, não foi usado. Aham. Sim, porque ela mora sozinha, tadinha. Como é que ela vai usar toda essa casa grande aqui? Ela vai mudar pra aquela casa, gente, que nós limpamos e doamos todos os móveis lá pra Chanel e Davi. Porque aquela é menor. Eles vão mudar. Ela vai mudar. Já mudou, na verdade, pra aquela. E aí sobrou esses dois sofás aqui, que com certeza eles vão buscar depois. Eles também têm as casas, mas todas as casas moram os parentes. Aham. Gente, eles têm uma penca de casa. Uma delas é a Airbnb. O resto mora a mãe dela, o pai dela. Daí na outra mora a irmã. Daí na outra mora a sogra. Eles compram todo ano uma ou duas casas. Mas quem mora dentro das casas é todo povo da família. Ah, e é isso, gente. Vamos começar a limpar, porque a casa é grande. Mesmo que não esteja suja, mas ela é grande, a gente tem que limpar tudo, né? E é isso. Depois eu mostro pra vocês como que vai ficar o resultado da casa, então. Pessoal, já estamos, ó, na parte de baixo. Lá em cima foi bem fácil. O Alex já se atracou aí nos armários. Eu já limpei todas as blinds, ó. Eu limpo primeiro as blinds. Aí eu vou levantando. Aí eu tiro pó, o excesso de pó que tem. Aí agora eu venho com o pano. Ali, ó, como a porta é muito alta, vocês lembram que eu comentei com vocês sobre a vassourinha que eu queria pra poder limpar? Eu vou mostrar agora, porque eu sei que tem bastante meninas que me seguem que são daqui, né? Ou que estão chegando e querem trabalhar com limpeza. Então eu vou mostrar pra vocês uma forma bem fácil quando você não tiver escada pra poder limpar as janelas. Você vai pegar o paninho de microfibra e essa vassourinha aqui, ó, da Swiffer. Ela acha que custa 13 ou 14 dólares no Walmart. Não tenho certeza. Mas você encontra no lixo dos condomínios. Sempre que as pessoas mudam, jogam fora. Então, ó, vou mostrar pra vocês. Aqui, ó, não sei se vocês conseguem ver, tem esses buraquinhos aqui, ó, tá vendo? Então você vai pegar um paninho de microfibra, né, que a gente usa. Aí você vai colocar ele ao contrário, assim. Com essa parte aqui virada, você vai colocar o paninho assim. Aí, ó, aqui onde tem o buraquinho, você enfia com o dedo o pano trava, ó. Enfiou. A mesma coisa aqui, ó. Enfiou. Ó, você vai ter esse formato aqui de paninho. Aí você joga o que você quiser e o produto que você usa. Se você usa espuminha, se você usa vinagre, tanto faz. Você joga no vidro e começa a limpar. Se você não quiser usar produto nenhum, se você tiver algum tipo de alergia, porque tem também pessoas que são muito alérgicas e não podem usar produto, eu recomendo você usar um paninho molhado, só com água mesmo, que dá super certo pra limpar os vidros, tá? Então eu vou ali mostrar pra vocês. Meu pano tá seco, então eu vou pegar a espuminha aqui agora e vou limpar a porta de vidro. Você vai precisar de dois panos, tá? Um pano, que é o que você vai usar, que é esse que já tá aqui, pra fazer a primeira limpeza, né? Então, ó, vou colocar aqui e vou limpar primeiro por dentro. Deixa eu afastar mais pra vocês poderem ver. Aí você pega a vassourinha, encaixa aqui, ó. E aí você consegue chegar até a lancinha, ó. Tá vendo? E aí você não precisa se abaixar muito. Vai fazendo bem a limpeza. Aonde tiver, que nem aqui tinha cachorro. Então essa parte de baixo aqui, ó, acaba ficando um pouco mais suja. Se você tiver com o pano molhado aqui, então você vai precisar de dois paninhos. O pano molhado, pra fazer a primeira limpeza, e o pano seco pra secar. No caso aqui, ó, já tá limpinho. Então agora eu vou pro lado de fora. Ficou perfeito, né? Se você tá conseguindo ver direitinho aí. Olha como a porta fica. Limpinha, limpinha, ó. Não tem uma sujeirinha. Tá vendo? Nem parece que tem um vidro aqui, né? Ó, que ideia legal aí pra vocês poderem limpar na casa de vocês. E agora eu vou seguir limpando todas essas janelas aqui. E depois eu vou pra aquelas portas lá. Aí faço o ventilador. E o Alex já tá aqui nos armários. Tchau. 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 Todos os vidros já estão limpos. E viu? Foi bem rapidinho. A levei acho que 15 minutos. Pra limpar tudo, ó. esses vidros a gente limpa dentro e fora quando tem porta de vidro a gente limpa assim a gente limpa dentro e fora janelas a gente só limpa por dentro por fora existem companhias especializadas que vem fazer a limpeza algumas janelas como essas daqui a gente consegue abrir você destrava ela essa daqui destravou tá vendo? ela tem uma outra trava aqui em cima só que essas daqui eu não sei se eles botaram para o fuso eu não estou conseguindo destravar mas enfim, ela tem uma outra travinha aqui em cima que você consegue puxar essa parte para limpar aqui, mas aqui eu tentei limpar o quarto e não está destravando eu não sei por que eu tive medo de dar algum problema eu precisaria limpar ela por fora para dar uma visão melhor mas eu não estou conseguindo então eu vou deixar assim porque pode ser que eu estraga alguma coisa depois eu falo para ela que eu não consegui mas não é uma regra e a gente não precisa limpar a parte de fora o cliente está ciente disso que a gente só faz a limpeza por dentro isso é tudo explicado na hora que a gente fecha com o cliente a gente manda uma mensagem ou um e-mail, enfim, na ligação e a gente fala tudo o que nós fazemos dentro daquele valor que a gente passou para o cliente nem todo cliente é o mesmo valor nem toda casa é o mesmo valor a gente vai avaliar dependendo das condições da casa do tamanho da casa da quantidade de sujeira se é uma sujeira fácil de limpar se a gente consegue tirar o pó com o suífer ou se a gente tem que usar o suífer depois água e produto então cada casa é um valor não importa, por exemplo a gente está limpando essa por um valor aí a vizinha me chama, por exemplo e quer o mesmo valor não vai ser pode ser que lá seja maior pode não às vezes é até maior o valor porque a gente tem uma dificuldade maior para limpar e é isso, gente o Alex está fazendo o forno aí esse barulho que vocês estão escutando olha ele aí primeira vez, né? que você está limpando o forno, Gaúcho? é dá uma chance hoje você também é doentinha meia? meia é brincadeira ficou ficou? está ótimo, olha lá o menino já está aprovado para limpar o forno também e aí, olha o que eu fui fazer? pois é o que você foi fazer? e é isso, galera vamos seguir aqui agora porque a gente não pode parar tem bastante coisa ainda para fazer os armários estão limpos agora eu vou limpar esses lustres aqui aí eu começo a limpar o fogão você já limpou o fogão? não, né? não aí falta limpar o fogão e a geladeira então finalmente finalmente acabamos a limpeza pessoal eu não vou entrar para lá porque ele já fez já limpamos o banheiro do lado de lá aqui já está tudo pronto aqui é o quarto do casal aqui o sofá também eu já limpei tudo o chão as blinds, portas, ventiladores rodapé aqui agora a gente vai para os lustres aqui está vendo? agora a gente vai aqui para a parte da cozinha vocês viram aí? o Alex limpou o forno micro-ondas deixa eu até cancelar aqui micro-ondas fogão bem limpinho brilhosinho limpamos aqui a parte de trás os armários que o Alex fez geladeira ó ai quase que bate ali toda limpinha aí passamos pano aqui também ó a pia que eu esfreguei deixei ela bem brilhosinha máquina de lavar louça tudo certo por aqui agora a gente vai terminar aqui foi passado pano também tudo ó agora a gente vai levar as coisas lá para fora e aí vamos para a nossa última casa e aí Tchau, tchau.